Música Os crimes de maio, na nossa leitura como mãe, representam o crime da impunidade. É quando a gente vê no espaço de uma semana, em maio de 2006, se matam mais de 600 jovens, fora os desaparecidos e os inquéritos todos arquivados, se coloca em xeque tanto a polícia investigativa, a polícia judiciária, a gente coloca em xeque a perícia do nosso país e também o judiciário. Ali foi um marco, foi um ponto em que aquilo ficou muito evidente, as dinâmicas de extermínio da nossa polícia e do nosso estado ficaram evidentes naquele episódio, mas aquilo não se encerrou ali. Música Mas a letalidade policial em São Paulo continua uma das mais altas do mundo. Só neste ano, em janeiro e fevereiro, a polícia matou 137 pessoas. Do 2014 e 2015 foram recordes de violência policial, a gente fala isso há mais de 30 anos, é uma discussão que a gente tem há mais de 30 anos e a impressão é que a gente às vezes está conversando com as paredes. A vítima do grupo de extermínio não é o João ou o José, não é alguém em específico, a vítima é qualquer um que esteja lá. O meu filho era aluno da escola, foram 12 estudantes que morreram naquele dia e muitos outros, a maioria, mais de 90%, eram pessoas que nunca tiveram passagem pela justiça. O processo da Ana Paula foi arquivado com seis para sete meses. Tudo que a gente faz pelos nossos filhos, nós não podemos fazer mais nada, isso é fato. Mas tudo que a gente faz é pensando e não ver mais ninguém morrer assim. Eles omitiram muita coisa, muita, muita, muita coisa. A gente lembra do massacre do Carandiru para que ele não se repita, a gente lembra de maio de 2006 para que ele não se repita, a gente lembra de Eldorado dos Carajás para que aquilo não se repita. Então isso é importante, esses marcos são importantes, lembrar disso, trazer sua tona de novo é uma forma de alguma maneira de pressionar para que esse tipo de ação não aconteça. A mãe de maio está em Osasco, está em Baurueri, está em Carapicuí, batendo Taboão da Serra e está em Santos também, está no estado do Rio de Janeiro, está no estado de Espírito Santo, Bahia, Pará. Então ela está nos quatro cantos do Brasil. Então essas mães foram multiplicadoras de solidariedade contra a impunidade. E quando a gente fala de 2006, eu costumo dizer que esse não está no passado, esse ano está no presente. E ocupe esquecimento, comemória. E nosso sangue escreva nova história, e ocupe esquecimento, comemória.